Bom dia, gente. Boa tarde. Como é que estão? Tô mostrando pra vocês aqui a Fonte Grande. É um local que tem aqui no Morro de São Paulo. E tem história. Não me pergunte qual a história que eu não vou saber dizer. Mas eu só sei que o lugar é lindo. Lá em cima é uma espécie de poço. E aqui é a fonte. Eu vejo o povo dizer que Dom Pedro tomou banho aqui. Mas eu não sei de certeza porque eu não li isso em canto nenhum. Posso até dar uma pesquisada na internet pra dizer pra vocês. Mas eu mesmo não li. Bom dia. Em lugar nenhum isso. Aqui é o local chamado Fonte Grande por conta da fonte. Entendeu? E é isso. E agora eu vou estar subindo mais um pico de escadaria. É a outra escadaria que eu vou estar gravando pra vocês. Que é a escadaria da Lagoa. Que aqui também tem uma lagoa. Só que eu não vou estar mostrando a lagoa. que eu vou subir as escadaria que eu vou subir as escadarias e as escadarias é antes da lagoa. Mas eu saí de lá da localidade da Fonte Grande. Estou indo aqui em direção à escadaria da outra vez eu filmei a escadaria do Pico. Depois eu filmei a ladeira do Pico do Elefante. Travesseiro é fácil. Agora eu vou gravar subindo a outra escadaria gigante que tem aqui no morro. E é isso. Estava filmando a fonte. Marido. Começou. Não faço nem ideia de quantos degraus tem essa escadaria. Aqui é uma placa informando que tem um teatro aqui que chama o Teatro do Morro. Nunca fui lá, mas ali uma parte com muita vegetação. Com muita vegetação mesmo. Toda rodeada de verde. E vamos que vamos. Aqui. Eu não consigo Subir De uma vez só. Eu subo Descansando. Para mim conseguir chegar lá em cima, né? Se eu subir de vez não consigo. Aí eu subo Descansando. O morro realmente é um paraíso. Mas Todo paraíso Tem Suas vantagens E desvantagens. Mas tudo tem um preço. Né? E vamos de degraus. E mais degraus. E mais degraus. E mais degraus. E é isso. Continuamos. Deco. Tá dando pra ver Que tá gravando? Tá mudando de número? Tá. Tá? Tá. Desculpa, viu gente. É porque eu sou amadora mesmo. Eu já falei Desde os primeiros vídeos Que eu sou amadora. Meus vídeos são De pessoas Que não sabem nem mexer direito no celular. Mas não tô nem aí. E vamos que vamos. Já tô Na metade Da escadaria. Deco tá lá embaixo. Tomando fôlego. Pra subir. Eu parei ali pra descansar. E agora tô subindo. Continuo subindo. Eu não sei o nome dessa escadaria aqui. A gente só fala que é a escadaria Da lagoa. Que é próxima à lagoa. Outra coisa. Aqui. Em Morro de São Paulo. Tem um dos pôr do sol mais belo. Da face da terra. Só que pra ir lá tem que subir pico também. Tem Ladeira pra subir. Aí eu tô Pra ir lá E o mar. E o mar. O pôr do sol. Qualquer hora dessa. Eu vou. Também depois que a gente sobe. Olha. Lá o fundo. O mar. Soberano e pleno. E plano como sempre. Estamos aqui já nos dedrais finais. Até aqui nos ajudou o Senhor. E é isso. Curte. Se puder. E se puder. Compartilha. Comenta. E se inscreve. Pra que eu possa continuar fazendo vídeos. Pronto. Último degrau. Aí tem aqui. Essa rampinha. É uma rampa. Mas não tem mais degraus. E aqui chegou. Uma localidade conhecida. Como a Mangaba. Mas como eu não vou pra lá. Eu vou. Eu tô na Mangaba. Mas vou pra outra parte. Tchau. Beijo.